A 28ª edição da Intermodal South America foi um enorme sucesso. A gente sempre fala que logística no Brasil é um desafio, mas eu acho que é um desafio que vem sendo vencido paulatinamente. E essa feira, que é a maior de todos os tempos, essa 28ª Intermodal, é prova disso. As principais marcas do setor de logística deram um show de inovação e tecnologia. A maior feira da América Latina nos proporciona estar próximo de transportadora, próximo despachante. E é onde a gente pode encontrar clientes não só do Brasil, como clientes da América Latina de forma geral. Além dos mais de 500 expositores apresentando suas soluções para os mais de 44 mil profissionais presentes no evento, a Intermodal contou com espaços exclusivos e gratuitos para conteúdo, como a Arena Intermodal e a TI Innovations, que apresentaram painéis relevantes para o visitante. Expositores de diversos lugares do mundo marcaram presença e levaram ao visitante novidades internacionais. Quem compareceu não se arrependeu. As inovações que a gente tem, as opções que tem para levar para o negócio. Uma coisa que eu gostei muito da feira é que ela é muito grande, tem muita informação. Já o Interlog Summit trouxe marcas de peso para os congressos, com insights valiosos para o universo da logística. Foram três dias abrangendo todos os modais de transporte e oferecendo soluções para toda a cadeia logística, de ponta a ponta. E tudo isso valorizando as práticas sustentáveis das empresas expositoras. O Prêmio Stand Sustentável 2024 divulgou e premiou as marcas com os estandes mais sustentáveis. E pode ter certeza que a edição de 2025 será ainda melhor. O maior e mais completo evento do setor está de casa nova. Estaremos no Distrito Anhembi, com mais marcas de peso, mais palestrantes e mais expositores. Intermodal South America, soluções e logísticas de ponta a ponta. Nos vemos nos dias 22, 23 e 24 de abril. Até lá!